Seia Muniz É como se o rio me levasse para o mar Não sei o que acontece, o meu corpo estremece Os meus dedos só querem tocar você Cada dia um sufoco, esse amor me deixa louco Te desejo, eu só quero amar você O dia em que você falar que tem lugar pra mim no seu coração Aí eu sei que não terei um dia mais comum Existe em mim uma certeza de que no futuro vai ser assim Terei o brilho dos teus olhos brilhando só pra mim Essa é pra se apaixonar Não sei o que acontece, meu corpo estremece Os meus dedos só querem tocar você Cada dia um sufoco, esse amor me deixa louco Te desejo, eu só quero amar você O dia em que você falar que tem lugar pra mim no seu coração Aí eu sei que não terei um dia mais comum Existe em mim uma certeza de que no futuro vai ser assim Terei o brilho dos teus olhos brilhando só pra mim O dia em que você falar que tem lugar pra mim no seu coração Aí eu sei que não terei um dia mais comum Existe em mim uma certeza de que no futuro vai ser assim Terei o brilho dos teus olhos brilhando só pra mim Terei o brilho dos teus olhos brilhando só pra mim Só pra mim Terei o brilho dos teus olhos brilhando só pra mim Terei o brilho dos teus olhos brilhando só pra mim